Concursos Públicos, Rodrigo Marcelo aqui, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal, já chega até aqui no like, ative as notificações, vamos fazer um bate-papo. Bom, você já parou pra pensar, ou você já se perguntou, enfim, qual é o verdadeiro motivo de você entrar nessa vida de concursos públicos? Você já parou pra pensar o porquê você vai fazer aí, nessa preparação, algumas preparações pra concursos que requer tempo, paciência, que já já vamos estar falando sobre isso. Então, ó, a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, olha só, muita gente quer ter uma estabilidade, quer ter uma remuneração melhor, quer ter uma qualidade de vida melhor, mas é aquilo, tudo tem um preço, tudo tem um preço, nada é de graça, beleza? Concursos Públicos, você tem que parar pra pensar o seguinte, que você vai ter desgaste, você vai ter desânimo, vai ter situações que você vai pensar em desistir, vai ter situações que você vai pensar, poxa, é esse concurso, fui bem na prova e quando sai o resultado, não é nada daquilo que você pensou. Tem concursos que tem aí cinco etapas, sete etapas, oito etapas e você chega ali na etapa oito e cai, né? Acontece, entendeu? Acontece, isso aí faz parte, então você tá preparado pra isso, principalmente concurso aí pra área de segurança pública, são várias etapas, são várias etapas, apesar de não exigir a etapa mais, a etapa que requer um pouco mais de atenção, que tem a maior preparação, tem o maior desgaste, é a parte objetiva, né? A prova objetiva, a prova discursiva, quando tem, né? Essa parte é uma etapa que mexe muito, né? Com o psicológico. Então você tem que parar e pensar sobre isso, que você vai se submeter a essas situações, que às vezes você começa empolgadão, empolgadona pra um concurso e começar, não é difícil, o lance é manter, o lance é continuar, né? Isso aí que é o mais importante de tudo, vai começar animadão, mas aí quando começar a vir os problemas, quando começar a vir ali aquelas situações adversas, aí você vai ver, poxa, não vou estudar hoje, aí você fica sem estudar hoje, aí fica sem estudar amanhã, aí fica sem estudar depois da manhã, aí quando for ver, tá um mês parado, parado sem estudar, beleza? E sinto muito te dizer, se você for adotar essa vibe, vai ficar complicado passar. Então, uma dica aí, anota no caderno, não espere o dia ser lindo, maravilhoso, não espere o dia nascer lindo e maravilhoso, não espere o sol nascer lindo e maravilhoso pra você estudar, certo? Porque independente do cenário, independente do dia, você tem que estudar. Quanto das vezes eu estudei desanimado, problemas, já falei aqui, já estudei até com carta de demissão, já fui fazer prova, vou fazer, eu me lembro que eu fui fazer um concurso público, que eu tava com a carta de demissão na mão, falei, caraca, vou fazer prova, eu aqui empolgadão, vou ficar desempregado, olha só que situação, fui lá, fiz a prova assim mesmo, e olha que doideira, isso foi a prova que eu passei até o primeiro colocado, doideira, pra você ver como é que são as coisas. Mas já falei sobre essa história aqui, não adianta, se focar no problema dá ruim, beleza? Então, o que eu volto aqui a dizer? Vai, tá estudando, tá começando a estudar, tranquilidade, muita calma, as coisas tem que ser por etapa, não queira fazer nada com pressa, vai ter assuntos que você vai ter facilidade pra aprender, vai ter assuntos que você vai ter dificuldade pra aprender, vai ter situações que você vai achar que, ah, já tô bom nessa matéria e vai ver depois que não vai estar, são vários cenários. E posso te dizer que são essas situações que vai fazer você amadurecer, são essas situações, essa vivência que vai fazer você alcançar a função da aprovação. Pode guardar isso aí. Geral falava comigo, pô, você vai passar, você vai conseguir, eu só sendo reprovado o tempo todo, tudo dando errado. Mas aí chegou uma hora, um momento que passei na primeira prova, passei na segunda, terceira, quarta, veio uma aprovação atrás da outra. Depois você escolhe, depois você escolhe. Mas até você chegar nessa etapa, muita coisa vai acontecer, beleza? Por isso que o concurso público é, por isso que fala aqui, o concurso público é uma forma de você conseguir mudar de vida rápido. Ah, mas como assim, Rodrigo? Em cinco anos, se você tiver uma meta de cinco anos, pô, cinco anos, quero passar no concurso tal. Você consegue, tendo esse projeto, porque é um projeto. Você em cinco anos estudando, sendo consistente, participando de prova, fazendo questões, você consegue. Beleza? Você consegue. Ah, Rodrigo, cinco anos é muito. Não é não. É muito não. Mas assim, se você manter a consistência, disciplina, manter aí seriedade, bem menos do que isso você consegue. Entendeu? Mas é o seguinte, a ideia aqui, dessa mensagem, é você parar pra pensar que, pô, será que vale a pena mesmo fazer concurso? Eu vou falar pra você que vale, porque é o seguinte, a vitória, a vitória é permanente. É permanente. E a derrota é temporária. Você vai cair muito, vai apanhar muito. Mas, ó, vou te dizer, se você for resiliente, a vitória, até hoje, até hoje, eu sou conquistado no tempo já. Até hoje, eu fico imaginando, pô, não era, eu fico imaginando assim, se eu desistisse, será que eu estaria, será que eu estaria sentindo essa sensação? Essa sensação, esse gosto, esse prazer, esse momento, será que se eu desistisse, aquele concurso que eu achava que ia entrar, aquele órgão que eu tinha um sonho de entrar, fui bem na prova, não entrei, e mesmo assim continuei estudando. Será que se naquele momento eu tivesse desistido, eu estaria aqui, desse jeito? Não estaria, beleza? Não estaria. Não desistir, a ideia é não desistir. Mas agora é o seguinte, dê tempo, tá bom? Anota aí, dê tempo. Tem que ter tempo, porque você precisa de amadurecimento, precisa de vivência, e vivência é só com o tempo. E você pega a vivência, concurso público, participando de provas, tem que participar de provas. Não pode ficar com medo de fazer questões, tá bom? Faça questões. Muitas questões, tem aí, é, site do QConcurso, que eu estou sempre indicando aqui. Tem cupons aí, pra, de desconto pra você estudar. Outra coisa também, faça uma preparação de qualidade, invista em conhecimento, tem que investir em conhecimento. Sai dessa vibe de querer fazer download, pirateado. Por que eu falo isso? Porque você vai pegar material desatualizado, é a mesma coisa do que no estudar, beleza? É bom você pegar aí, tem assinaturas, né? Eu digo aqui muito, o Grand Cursos Online é muito bom, até, o Grand Cursos Online. Inclusive, eu usei o Grand Cursos Online pro concurso que fiz do Ministério da Economia. O concurso do Ministério da Economia que fiz. Eu recebi até, é, telegrama pra entrar, entendeu? Então, o que acontece? Você, você faz o seguinte, invista em conhecimento. Eu gosto de ter, eu gosto de ter assinaturas, beleza? Assinatura com, com aquela, com fartura de disciplinas, com esse, de fartura aí de, de materiais. Por quê? Porque eu, tô sempre fazendo vários concursos, entendeu? Eu acho bacana. Mas assim, dá pra você pegar um pacote exclusivo também. Ah, concurso ali pra área carreira policial, concurso tal lugar, também. Aí você pode, é bem mais acessível, custa menor. Olha assim, se você tiver a oportunidade de pegar uma assinatura anual, né? Vale a pena, entendeu? E é isso aí que eu tenho pra falar. Espero ter te ajudado aí com essas humilde palavras. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Meu e-book aí, liberado pra download, gratuito. Aproveite. E é isso aí. Até a próxima. Fui.